Precisa na tarde. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Seu bem, seu bem, seu bem. A paz não pode passar sem? Seu bem, seu bem. A paz não. Seu bem, seu bem, seu bem. A paz não tem ai. A paz não é. A paz não está na minha mão. Temos que o lado está na minha mão. E aí! E aí! E aí! E aí! E aí! E aí! E aí, Dê! 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 E aí, Lúci, tá dírá! Mam ... Thanks, Dê! Tem que... Luci, dírák é, rozoči. Zruba. Lidej si ten prostor. Hei. Poderáme ven, deráme ven, mudra. Jezcze pravá ruka. Duraz. Nevadí, nevadí, na urlu. Nevadí, 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 nevadí. A ty pravšové káhle. Teď je, že obla to kýštupová. Čiže to lidia, v píčky. Zadí za čvátex, púť nevádá. Ďalej, ďalej, zústred, zústred, pojďme ďalej. Vy ste tam, kde má ešť svého teplnou a Lory nechce chlávať. A kdy se vidí, tak si je vidíte, že ja si vidíte. Deme, deme. Deme, 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 deme. Deme, deme, deme. Deme! Když sa, má! Deni, dame. Vem! 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 V Lava, 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 lava. Lava, 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 lava. Lava, 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 lava. Lava, 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 lava. Lava, 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 lava. Eles são impostos da minha iraça, que são mais bloco, eu sou fazer, da bloco eu sou fazer! Oi, ele já está aqui! Ei, não vou passar! Ei! E aí? Não tem a ter que ser positiva. E aí? Não tem a ter que ser positiva. Não tem a ter que ser positiva. Go! 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 Puxa! Puxa! Puxa, pua! Puxa, pua! Lez, 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 Lez. O que é isso? Vamos lá, vamos lá. Não, 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 não! Vrm! Vou deslizar! Vrm, vrm, se rog! Vrm, 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 Danas! Ele, ele, ele me atuou. Ele, ele! Ele, ele, ele! Retire nos! Retire us! Vamente! Vão, até a traco. Trabajado, sim, bem! Vamos! Ei, 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 Ei! Vamos! 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 Vamos, Andi! Vamos! 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 Vamos, vamos! Váno! Vamos lá! . . . O que o que o que o que isso está está indo? Joli, Joli, Joli! Realize, vêm aqui! Joli, 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 Joli! Opa! Opa! Averna e a ver. Averna e a aversa. Mas tinel que vêm com essa! O que é isso? É isso, é isso importante. Pode lá! É isso, é isso... É isso, não é... Fala! 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 É bem, isso é super! Raile, ele não fosse topo de ladinho. É, é, acho que tem. De nada, assim. Estou, 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 estou. Estou. Se o que está a atingir. Segura, só o que está a atingir. Alguém, Alguém. Alguém? Mec. Alguém. 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 Teste. Você está indo sempre. Luz! Luz! Não saia lá quando você não tem nada. Você não saia lá. Luz! 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 Seção deots de liga e espalda! Puxa! Puxa! Dbounda! Puxa! 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 vc! Vc, vc! Vc, vc! Vc! Toto, toto, lua. E aí, gente! Amém! E aí, M.C.? Aplausos 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 Cober, sono! Entendi! Virosos! Brava! Destra! Pusci-toi! A vontade! Pozicei! Trogato ramadinho! Trogato! Afatidati! Poi-poi! Poz! Vire aí, vire aí, vire aí, vire aí. Vire aí, vire aí. 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 Boa! 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 Anet, Anet, pojďte na hodou! Odražené! Edito, aktivně! Pojď! Pojď odražené! Pojď! Nenej! Nenej! Hej! Pojď! Pojď taky! Pojď! To poprve! Prv. Pojď! Pojď už tato dále! Ne první fál? Tak půjď, 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 půjď! Tak jdaj ty sotisále za ty keči. Půjď, půjď, půjď! Půjď, půjď! Hej, 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 holky! Nene, ne, 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 ne Bude tam klid! Obrigado. 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 Tamo, bulema. Do balónu. Poď dolů. Máme! Bočkej Rito, počkej! Hedo po either, nahoru, pojďte k sobě odražená. Tur 공erciight Nice Island. A CIDADE NO BRASIL 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 Andi, 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 Andi odražená teď! Andi, Andi! Hele, Adi, rei, druhão! E aí, Deni, pravá mão, Deni! Postal se, Moni, Moni, me dê! Não deixa se... Tak, não, 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 não. . . . Tem-se listen pra cá, vem! E懾em, coloca pro coração! Tranquilidade de nausea! Poxa, pooha! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Luci, ativamente. Agora vem na outra. Adelo, não. Estou. 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 Estou nepoze! I beleza. 懂ido. E o novo �ucha! Flora! Vou citar, slanho! Estou nepoze! Beleza! Bom, perfechtnã! Super, operand MR. Deixa! Deixa! Estou nepoze! Estou nepoze! Estou nepozez! Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Eleva muito boa força e pouca andar... Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. . 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Abreu! 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 Repress! E aí! E aí! Abreu! Poder, poder! Poder! Poder, poder! Poder, poder! 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 Poder, poder! Já se mi říkala! Do nohy tobě! Na ty, na ty! Na ty, na ty! Sprit! Jste daleko! Dobré, dobré, dobré! A je to tu praje nevadí! A tam je tlajna jo? Nebez... Dobrý! Podíšte! Podíšte! Dobrý! Podíšte! 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 Eleva! 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 Andi, porquê, porquê! Beg, beg, dobre, dobre! Fiz, fiz, fiz! Dobrê! Podem não, fui! Fiz, eu, beijo, beijo! Fiz, eu, beijo! Obvied, beijo, beijo, beijo! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?